Oi gente! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não nos conhece, eu sou o Elcio. Eu sou o Isaac. Nós somos os aviajantes. Nós estamos em uma viagem de carro até Ushuaia. No fim do mundo, gente! Hoje nós estamos em Punta Balena, que fica pertinho de Punta del Este, exatamente em Las Cumbres, porque a gente veio tentar descobrir o mistério da gravidade zero aqui no Uruguai. E a gente vai mostrar pra vocês. Ah, e também tem um mirador incrível lá em cima, que dá pra ver toda a Lagoa del Salso. E a gente vai mostrar também pra vocês nesse vídeo. Só que antes de mais nada, se ainda não for inscrito no canal, já se inscreva. Já dê seu like. E ative os sininhos pra receber as notificações de todos os próximos vídeos. Vamos lá! As Cumbres não é um lugar muito conhecido e muito visitado. A gente gosta de lugares assim, inusitados, que ninguém ainda foi, ou poucas pessoas foram pra mostrar pra vocês. Então é só seguir pela Ruta 12, saindo de Punta del Este, e ir em direção da Sierra de la Balena. Fica bem pertinho da Casa Pueblo. É tudo muito próximo aqui. E daqui tem uma vista incrível. Eu vou virar agora e vou fazer o take, e já vou contando pra vocês o que dá pra ver daqui de cima. Muito lindo mesmo, gente. Dá pra ver até o pôr do sol. Coisa mais linda. Maravilhoso. Aqui de cima a gente consegue ter a vista panorâmica da Laguna del Salso. E lá ao fundo, não sei se vocês vão conseguir ver, tem o Cerro Pão de Açúcar. Porque não é só no rio que tem, né? Aqui também tem o Pão de Açúcar. E é muito lindo aqui. A vista daqui é maravilhosa. Olha esse pôr do sol, gente. Bem panorâmica mesmo. O sol ainda nem tá totalmente posto, mas olha como já fica lindo refletindo na água. Nossa, lindo mesmo. E aqui está a 250 metros do nível do mar. Essa laguna tem 70 quilômetros quadrados de extensão. E há 12 quilômetros de extensão no ponto mais longo e 6 no mais largo. É muito grande, né, gente? É a maior reserva de água doce do departamento de Maldonado. E ela tem 6 metros e meio de profundidade nas margens e 14 lá no centro. E aí 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 Nossa gente, vocês vão ter que dar muito like pra gente nesse vídeo. Porque a gente tá rodando, já subiu, já desceu esse aqui várias vezes e nada. A gente tá procurando aonde tem o lugar, porque aqui fala que tem um... Um ponto que tem gravidade zero. É, gravidade zero, que a gente estaciona o carro em ponto morto e ao invés dele descer ele sobe. Ou então você joga água, ela sobe. E a gente já foi até o final aqui de Las Cumbres. A gente passou o mirador. Aí lá em cima a gente chegou no topo mesmo, onde tem o hotel, que é um spa. Que é um hotel cinco estrelas aqui. É, peixe. A gente foi, seguiu em diante do mirador, onde a gente fez aquele take pra vocês e iniciou o vídeo. Aí chegamos, era uma rua sem saída no final também. Não tinha nada. Que era o Pássaros, que eu acho que é uma residência. A gente já entrou em várias ruazinhas iguais a essas aqui, assim, ó. E nada... A gente já foi lá também. Que tem aquela árvore caída, já fomos lá. E a gente não tá encontrando esse lugar da gravidade zero, né? Ou de ilusão óptica, né? Esse mistério todo. A gente agora encontrou um casal que estava passeando com o cachorro e perguntamos. Eles falaram que é lá na entrada. Então a gente tá descendo tudo de novo. Pela terceira vez já estamos passando por aqui. Eles disseram que tem uma faixa amarela. No chão. É. Disseram que tem uma faixa amarela no chão. Aí, em dois lugares. A gente parou já numa faixa amarela mais acima. Deixamos em ponto morto e o carro fez foi descer e vindo de subir. Então, não sei. Bom, e aqui não tem nada. Aqui já é entrada. Não tem nenhuma marquinha no chão aqui. Bom, vamos voltar então. Vamos procurar de novo e tentar mostrar pra vocês. A gente subiu até aqui, ó. Esse hotel, Las Cumbras. Tem restaurante e tudo. Nossa, comida bonita. É, tá até a vontade. Agora vamos procurar onde que é esse daí. Mas, gente, a gente procurou que nem dois tontos. A gente rodou, rodou, rodou. Tá vindo um carro ali. A gente rodou, rodou, rodou pra ver qual que era o ponto pra gente parar o carro. Mas, na verdade, é um fenômeno óptico. Você para na ladeira. A gente tem a sensação de que o carro está subindo e, na verdade, ele tá descendo. É. Aí, a gente rodou isso aqui, viu? A gente subiu tudo isso daí onde eles estão indo. Fomos até o Hotel Las Cumbras lá em cima. Fomos no mirador. E aí, a gente encontrou um casal que tava passeando com um cachorrinho. E eles disseram que a marca, porque a gente tinha lido, que tinha umas placas escrito Pare Aqui. Que era onde acontecia o fenômeno. E a gente procurou nessas placas. E não tinha placa. Só placa de vende-se que tem aqui. E aí, eles disseram que era uma faixa amarela no chão. Que é onde tá aqui. Essa faixa amarela aqui. E o carro tá estacionado aqui. Eu vou colocar em ponto morto. Vou ficar dentro do carro em ponto morto. E o Isaac vai filmar pra vocês terem a impressão se tá descendo ou subindo. Ou se é leandro mesmo isso. Tá vendo? A ladeira. É uma ladeira que dá efeito de subida, né? E aí, a gente para o carro aqui. Deixa no ponto morto. E ele tem que subir essa ladeira. E ali? E ali. É uma curva, na verdade. É uma descida. Mas vamos ver o que é feito que dá. O que vai acontecer. Olha, gente. Eu vou subir esse vídeo no canal só pra vocês verem. Porque deu um trabalho, faz umas duas horas que a gente tá subindo e descendo essa montanha. Então a gente merece pelo menos um like, hein? De novo. Vários likes. E comenta aí o que vocês acharam. E se inscreve no canal também. É. Aí a gente vai fazer agora. Colocar em ponto morto. E vocês comentam se vocês viram. Essa ilusão do carro estar subindo ao invés de descer. Eu vou até lá e o Isaac vai filmar agora. Olha, ele vai colocar o carro em cima da linha amarela. Pode vir mais pra frente. Mais. Um pouco mais. Isso. Em cima da linha amarela. Agora para, freia. Eu vou mostrar o lado. Isso. Deixa eu mostrar lá. Está. Está no neutro. E neutro. Olha aqui, olha. Olha aqui. Trouxe até um água, gente. Pra mostrar pra vocês que a água sobe. A gente vai testar primeiro com o carro e depois a gente vai testar. Ó, minhas mãos são aqui. Pra vocês verem que eu não muntei a faixa. É. Então eu mudei de marcha. E vai passar os carros. Eu vou nem cortar o vídeo pra vocês verem se é verdade ou não. É. Não vamos nem cortar o vídeo. Vai ser o vídeo direto pra mostrar pra vocês. Agora, você mostra a ladeira pra cima, mostra pra baixo. A ladeira pra baixo. Dizem que ser pra baixo. E a ladeira. A mão tá ali ainda. Eu vou nem cortar a mão dele. Ah, rapidão. Peraí, vai. E a ladeira pra subir. Ele tá com a mão que eu tô olhando. Tudo mesmo, gente. É. Vai lá. Eu vou parar. Vou soltar o carro e ele vai continuar filmando. Vai. Porque é que calma. Pra ver se ele sobe. Vai, solta. É, ele tá indo pra trás. Que dizem ser a subida. Olha lá. Tá vendo o carro daí? Tá subindo mesmo, gente? Diz o que vocês acham, pelo amor de Deus. Comenta aí, gente. O que vocês estão achando? Tá subindo ou tá descendo? Vou virar a câmera pro outro lado. Parece que aqui é uma descida. É, agora eu vou engatar o carro e vou subir de novo. Pra fazer o teste de novo. E a gente vai jogar água já já. É. Marei. A parte amarela. Tá aí, no meio dela. Pronto. Tá bom. Ponto morto. Ponto morto e o carro vai subir. Olha lá. Será que é uma subida ou uma descida? O que será isso? Ai, gente. A gente tá aqui que nem dois idiotas, né? Os carros passam e ficam olhando pra gente. Falaram, o que vocês aí estão fazendo aí? A gente fez o teste com o carro. Vocês viram. Agora eu vou fazer o teste com a água. Depois comentem o que vocês acham. Agora a gente vai fazer o teste com a água. A gente tá bem aqui em cima da faixa amarela. E aqui é a ladeira. Tá vendo? Tá subindo. Vamos jogar a água. Não, tá descendo. Tá subindo. Ah, é. Tá subindo. Aqui sobe, ele desce. É. Tô doido, Jó. Vamos lá. Vamos jogar a água e vamos ver se ela vai subir ou não. Vamos jogar até de longe. Joga de longe. Vamos ver. Devia ter trazido um balde, né? Tá, mas não joga tudo. Vamos ver, né? É, tá indo pra lá a água, ó. 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 A ladeira. E a água tá indo pra onde? Tá pra lá. Tá subindo a ladeira. Tá vendo? Põe assim, mas pra ver. Vou ficar bem no meio aqui, ó. Isso. Tá vendo, ó. A água tá subindo a ladeira. Que estranho, né, gente? Mas eu acho que isso daqui não é um mistério. Isso daqui é uma questão de efeito óptico. A gente está numa ladeira, só que aqui a ladeira é descida. Então, quando a gente grava, dá a sensação de que ela é subida. Porque olhando aqui no vídeo, dá a impressão que tá subindo, né? Que o carro tá aqui... Pelo carro dá pra ver que ele tá embicado como se ele estivesse descendo e aqui fosse uma ladeira de subida. Só que, na verdade, é efeito óptico porque a ladeira fica pra cá, ó. Tá vendo? Ali é descida. Então ele dá o efeito de subida, mas na verdade não. É só um efeito óptico. Tá vendo? Não existe nada de mistério. Tudo é física. Bom, então a gente vai despedindo de vocês até aqui. Porque a gente já ficou bem cansado de ficar subindo e descendo. Faz umas duas horas que a gente tá rodando. Esperamos que vocês comentem. Deem o seu like. Se inscrevam no canal e ativem os sininhos pra receber as notificações. Obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Não deixe de se inscrever no canal. Ativar os sininhos pra receber as notificações. Curtir. Compartilhar com seus amigos. E deixar sua opinião que é muito importante pra nós. Tchau!